Não é que eles não foram escolhidos, eles foram. Não é que eles não foram ungidos, eles foram. Não é que eles não foram levantados, foram. Mas pastor, como é que Deus salva com o camarada desse pregando? Porque o poder não está no vaso, o poder está na palavra. Por que Jesus cura quando eles estão pregando? Porque a fé não é de quem prega, a fé é de quem recebe. A fé é de quem ouve. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra que tem poder, que faz efeito, que transforma, que liberta, quebra a cadeia, quebra as correntes. Atenção nova geração que Deus está levantando. Dê valor à alma e não valor à oferta. Os bandidos, eles não andam com Bíblia, eles andam com 38 e dizem, eu sou bandido. Eu sou bandido, eu assalto, eu roubo mesmo. O problema é esse que não usa arma. Eu sou bandido, 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 eu